Os números de casos da dengue sobem a cada novo boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. Até o momento, 334 municípios registraram notificações de autoctonia, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. A Secretaria Municipal de Saúde tem realizado o monitoramento da circulação viral da dengue. A zona norte da cidade já registrou vários casos, mas o mosquito vetor está em todos os bairros. Segundo o doutor Felipe Balen, médico da UPA, estamos vivendo o que podemos chamar de uma epidemia dentro de uma pandemia. A dengue realmente já faz algum tempo que a gente vem abrindo o olho. Acredito que tenha havido uma subnotificação por confusão entre dengue e covid, sintomas são parecidos, é febre, dor no corpo, mal-estar. Como a covid pós-vacina já tinha um pouco de sintomas respiratórios, então acredito que já venha de algum tempo surgindo essa dengue. Agora que a gente conseguiu dar atenção devida para ela, mas realmente está surgindo forte. Agora a nossa maior preocupação, a sala que nós tínhamos extra para atendimento médio de covid, agora virou uma sala de coleta de dengue. Então a gente vai se adaptando. Realmente agora o sintomático respiratório acabou ficando mais leve e o atendimento geral está mais pesado, principalmente por causa da dengue. Eu conversei com algumas pessoas positivadas para dengue e que também positivaram para covid-19 e disseram que sofreram assim muito mais sintomas de dor, de mal-estar com dengue. Doutor, é isso mesmo que está acontecendo? Sim, adulto com febre de modo geral já cai bastante. E a dengue é uma doença que realmente deixa a pessoa bem prostrada, bem caída. Tem que se hidratar bastante, mas ela não tem vontade de comer, não tem vontade de tomar líquido, então é sacrificante o tratamento também. Mas realmente isso os pacientes vêm falando bastante, que a dengue é bem pior que a covid no momento. Bom, doutor, e os tratamentos para dengue, eles são assim paliativos, ou seja, para manter febre e tal, não tem vacina, né? E a solução, falar para a nossa comunidade, é matar mosquito mesmo. Exatamente, né? O uso do repelente é importantíssimo, de tirar os focos, fazer a limpeza das casas. A dengue só transmite picando um paciente contaminado e picando para o outro, né? Então, assim, se você não tem mosquito, se você não está ali fazendo a limpeza do seu quintal, se você está passando repelente e o mosquito não está indo em você, não vai ocorrer a transmissão, né? Então é bem importante esse cuidado das pessoas.